E aí cara, você podia me emprestar uma outra toalha? Pega ali na cana. Obrigado, hein? De nada, cara. Você nem imagina o que eu preparei pra gente aqui. O que é isso? Isso aqui é Julio Vitamino. Sabe o que é feito? Fígado cru, ovo e beterraba. Tá escuro isso aqui, Julio? Ué, é o fígado, rapaz. Esse suco aqui vai ser inesquecível. Muito bom! Você quer mais pouco? Não, não, obrigado. Que nenenzinho mais lindo esse meu nenê. Oi! Pode estar beijinho, pode? E aí? Obrigado, gente. Seu mais bonito aqui, viu? Pai! Pai! Tchau, tchau. Estou de novo tempo? Tchau, tchau, tchau. Estou de novo tempo? Magali, minha flor, eu quero que você reúna para mim todas as meninas com menos de 60 quilos e mais de um metro e sessenta imediatamente no sushi bar. Ah, não? Exatamente. Muito bem, meninas. Eu vou transformar vocês, suas tolinhas, em verdadeiras modelos. Vocês vão te conhecer o inferno. Não esperem de mim elogios, paparitos, docinhos, coisas do gênero, sim, porque aqui ninguém come sobremesa, ninguém come nada e bebida é só água. Mas a Doris... Dona Doris, repita comigo. Dona Doris... Ah, não, não ficou muito bom. Acho que Doris é melhor. Então, Doris... Agora não, querida, eu estou falando. Muito bem, esta noite eu tive o que se pode chamar de um ensaio, que vocês não sabem o que é dizer naturalmente, mas é uma espécie de percepção profunda das minhas verdadeiras responsabilidades em relação a vocês, meninas, porque eu acho que este é o momento, não é, Magali? Que essas meninas podem realmente ter orgulho do que são. Não é? Porque eu acho que vocês vão poder finalmente mirar no espelho e dizer sim, eu sou alguém, mesmo tendo nascido desenchabida, mal e inculta, eu sou alguém e tenho algum propósito nesta vida. E eu vou começar o meu trabalho imediatamente. Vamos lá. Postura ereta, a bacia encaixada, os peitos assim para frente, não é? Os ombros abertos, olhar no infinito, queixo para cima, cabeça colocada em cima do pescoço, naturalmente. Luísa, querida, vamos, junte-se a nós. O que você está fazendo aí, olhando? Não, eu vim aqui só para ver, Doris, eu não vou participar, não. Absolutamente, minha flor. Você, com esse seu tipinho nórdico, menhão, vai fazer um sucesso, vai ser uma loucura, você não pode perder a oportunidade de olhar de cima as pessoas que um dia lhe pisotearam e jogar na cara delas. Sim, eu tenho 10 mil dólares e vou ao Taiti. Não, é, meninas? Não, é, querida. Se é assim, junte-se a nós. Muito bem. Olha a dispersão, olha a dispersão. Meninas, temos que pensar que beleza não é tudo. Mas, para nós, é. Enfim, é realmente um paradoxo. Alô, Doris. Hugo, querida. Cadê o Bartolomeuzinho? Está numa parte. De com quem? De com quem? Deixei com uma babá do condomínio. Você está maluca, Doris? Não, querida, absolutamente. É babá do condomínio. É um condomínio fechado, não tem o menor problema, não é? Afinal, eu tinha que trabalhar, não é? Hugo, já foi. Enfim, meninos, vamos retomar a ideia do paradoxo. Vamos lá.